Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para a minha mãe de JoraCy de Roblox e as aves estamos aqui de manhã. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui para fazer um desafio. Exatamente. Hoje, galera, eu e a Mamis a gente vai construir duas casas, né, Mamis? Sim. E eu, pessoal, vou construir uma casa no formato da letra J e a Mamis vai fazer da letra C. Isso aí, será que a gente vai se dar bem nesse desafio? Espero que você esteja esperando! Chove, chuva, chove! Uhul, pessoal! Vem lavar essa cidade! É, tá, tá... Deu, deu! Deu, né? Então bora começar? Bora começar! Então vai, mãe, entra aí no modo construção. Tá, já entrei. Ok, pessoal, agora vamos vim. Tem como tirar essa chuva no modo construção? Ah, saiu, beleza. Saiu? Aham. Sai chuva! Aí, pronto. Tá, vamos começar. Onde que a gente começa? Eu vou... Eu acho que vou primeiro colocar minhas paredes pra daí você começar também, né? Tá, tenta fazer mais centralizado, assim, com o mapa. Com o lote, né? Acho que... Será que tá centralizado? Acho que tá, né? Tá, você já começou? Aham. Aí é o final da tua letra? É, acho que eu vou fazer mais pra cá, pessoal, calma. Pera aí. Acho que assim tá bom, ó. O que você acha? Ah, você fez pra cá? Sim. Tá, então eu vou fazer pra cá. Esse aqui é o final da minha letra. Deixa eu ver aqui, não. Aqui vai ficar muito em cima da Ju. Fazer mais pra cá. Tá. Ok, pessoal. Pronto, terminei uma Jota. Mas isso não é um Jota. Gente... Isso é um pinguinho. Tá, eu vou fazer o mesmo tamanho que você tá fazendo. Isso. Ó, pessoal, a gente tem que fazer uma casinha com as nossas letras e tem que decorar também, hein? É, pessoal, é uma casa, né? Então... Sim. Será que esse aqui, ó, pessoal, aquele comecinho do Jota, sabe? Daí agora a gente tem que ir construindo pra cima. Eu quero fazer um formato... Nossa, é um U? Pode ser o desafio da letra U. Ou do meu nome inteiro. Ah, Ju... Ah, a gente podia fazer do nome inteiro. Nossa, mas o meu tem muita letra, então esquece. Não, não faz o teu nome inteiro, né? Nossa, seria muito. Seria muita coisa, pessoal. Até qual o tamanho que eu posso ir? Deixa eu ver se assim tá bom. Até aqui, então a gente faz assim, ó. Vou pra cima... Olha só. Construindo... Ó, assim já parece um Jota. Não ficou muito grande o meu C, não, mas... Tudo bem. Não, gente, se eu fizer muito grande, daí pra decorar, eu vou demorar um ano. Eu acho que é assim, pessoal, olha só. Eu só quero ver, ó, tem que ter cozinha, sala, quarto e banheiro, hein? Ai, pessoal, tem que ter muita coisa. Coisas básicas. Ó, mãe, terminei meu Jota. Terminou? Olha só, que bonito. Que bonito! Gente, aqui ó. Nossa, ficou perfeito. Você viu? Jota. Será que o meu... Tem como subir mais? Ah não, esse já é o final. Tá, mas... Agora, pessoal, vamos colocar aqui o chão. Não, então vai dar errado aqui, eu tenho que deletar esse. Vamos começar colocando o chão, o chão é importante. Beleza. Coloquei. Aí, aqui... Aqui... Tá, vou mudar aqui, pessoal, o posicionamento. Certo? Não consigo enxergar de tão longe. Longe? Tão longe? Ai, tão longe. Ai, tão longe. Que que eu falei? Tão longe. Ela não consegue enxergar de tão longe. É uma nova língua, gente, tão longe. Coitada. Parece que tá errado, né, Ju, meu C? Acho que eu fui um pra frente na parte de cima. Ah, eu acho que eu fui um pra frente. Não acredito que vou ter que deletar. Ai, não sei. Ah, gente... Gente, o que que a mãe tá falando? De onde? Ah, você não tá conseguindo ver? Ai... Que essa tua parede aqui, não. Será que até aqui? Não sei se tá certo. Gente, não sei o que a mãe tá falando, mas tudo bem. Será que tá certo? Não tenho certeza, vou fazer, vou ter que sair pra ver. Aqui eu preciso colocar uma escada, pessoal. Tá. Calma. Nossa, o meu ficou bem fininho. Ficou? Espera que tenha dado certo, gente. Espera aí, eu vou sair aqui pra dar uma olhada. Nossa, que escuridão e continua chovendo. Espera. Ah, acho que ficou certo. Não. Olha, que massa. Ó, 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 ó. Aqui, ó, pessoal, tem que colocar tudo no chão. E aqui vai ter uma escada, entendeu? Escada aqui, ó, bonitona. Ih, vai ter que colocar escadinha só de subir, né? É, vai ter que ser aquelas aqui. Ah, vou colocar uma porta, acho que vou colocar uma porta do lado. Cadê? Aqui, ó. Nossa, imagina colocar uma escada rolante, galera. Ah, não vai dar certo, né? Eu acho que não vai dar certo. Não, e fora que ela é um absurdo de cara. Nossa, o elevador ocupa metade do meu Jota. Sério? Ah, elevador seria legal, né? O teu acho que caberia. Não dá, mãe, não dá. Aqui, ó, beleza. Tá, eu coloquei uma portinha já. Ô, louco, que Jota grande. Ai, pronto. Ah, beleza. Agora vou pegar o quê? Escada, né? Porta. Cadê a escada? É, pode ser também. A gente não acha as coisas, calma. Porta, cadê? Porta, porta, porta. Achei porta mesmo. Coloca essa escada simples mesmo. Sobe o andar. Tira isso aqui. Uma porta... Uh, gostei dessa aqui. Tá, e agora? Pera aí, lá em cima. Ah, tem pochão. Aqui, pessoal, eu quero fazer, tipo, um banheiro. Bem aqui, sabe? Que tem que ocupar a casa inteira. Vai pra cima. Já que tem que ter um banheiro, pessoal, a gente vai colocar assim, ó. Não, deu alguma coisa errada. Ah, eu tô colocando errado. Ué, gente, o que eu faço aqui? Coloquei minhas escadas tudo erradas. Nossa, que baita escadona. Até que eu não tava vendo a parede, pessoal, daí as escadas estavam invisíveis. Calma, aqui não vai dar certo. Gente, não tá dando certo isso aqui, não. Tá, vamos pintar. Tá, beleza, achei. Tô perdida. Tá perdida, mãe? Tô, pera aí, deixa eu pegar o chão. Tadinha, pessoal. Aqui, chão, beleza. Coloca aqui, aqui, aqui. Nossa, agora muda pra cá, aqui, pra baixo. Boa! Eu pintei dentro! Não era pra pintar dentro. Tá, aqui... Ah, tá, aqui vai dar certo. Aqui, gente, ó, vai... Não, 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 tá errado, tá errado. Tá errado, mãe, não pinta assim, não. Não, a mãe, acho que não tá pintando. Eu tô clicando tudo errado, gente, calma. Tá tranquilo aí, mãe? Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Tá. Olha só, meu Jota já tem até cor, mãe. Ah, eu quero pintar o meu. Tem que pintar o teu também, ó. Tá, eu já vou pintar. Gente, eu vou colocar o telhado depois, que daí acho que vai ficar mais fácil pra decorar, né. Eu acho que aqui... Será que tá certo? Aqui e aqui. Olha aí, ó, pessoal, meu Jota. Maneiro, hein. Então, ó, eu e mamãe, a gente vai começar aqui a decorar tudo, mãe, vai terminar... Sim, vai demorar um pouco. Então a gente pode acelerar, né, Ju? Isso aí, então bora lá. Se você quiser ver algo louco e a gente vai ser louco. E é uma coisa louco. Então você deve encontrar eu e minha amigos. Mesmo que não temos dinheiro, show a gente. Já, tudo bem com eles, só... Oof, oof, oof! Não se preocupa com amanhã. Oof, oof, oof! Oof, oof! Oof, oof! Oof, oof! Oof, oof, oof! Oof, oof! Oof, oof! 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 Tchau. Tchau. Galera, terminamos! Finalmente, pessoal, depois de um bom tempo conseguimos terminar a decoração. Pôs de anos, galera, terminamos aqui, ó. Ó, vocês viram aí, foi rapidinho, mas pra gente demorou. Ah, quem me dera se fosse rapidinho, galera? Mas ó, demorou muito isso aqui, pessoal. É porque a decoração deixa a gente muito em dúvida, a gente não gosta, daí tem que mudar. Tem que mudar a cor, pessoal. Por aí vai. Tem que colocar as coisas aqui que combinam, não sei as quantas, né? Então olha só, temos aqui as nossas casinhas por fora. Ai, ficou bonito, hein, JC. JC, pessoal. Gostei. Então bora aqui, ó, mãe, vamos primeiro na minha. Vamos no seu, beleza. Ó, entre. Posso entrar primeiro? Pode entrar. Licença, aproveitando, ó. Não pode esquecer de lavar a mão, hein, vou lavar a mão. Deixa a porta aberta, pessoal, que fica mais fácil, olha só. Vamos lavar a mão, muito bem. Tem ali, ó, pessoal, a minha cozinha, olha só. Que linda essa cozinha, hein, toda branquinha. Aqui, se quiser, você pode lavar as mãos. Chique, no último. Você viu? Nossa! De última qualidade, menina. De última qualidade. Comprei baratinho. Vou pegar um café aqui, licença. Não, por que que pegou café? Você não fecha a porta não, vizinha? Ai, aqui, pra entrar um vento. Tá muito aborçado. Nossa, ó, eu tomei café lavando o cabelo, gente. Já hidrata, entendeu? É, é a nova fórmula. Gente, que chique cozinha da Ju. Olha só, temos aqui uma cozinha. Elegante. Eu gostei, pessoal. Muito legal. Tem aqui, ó, os abacaxi. Ficou bem bonito. Vai vindo aqui, ó, mãe, sobe aqui pelas escadas, você dá um pulo, entendeu? Ok. Faz parkour? Aí, ó, pra trás disso. Ok. E vai aonde? Aí, vindo pra cá, ó, a gente tem o banheiro. Ah, o banheiro! Eu entro primeiro, tá? Tá, beleza. Então olha só, pessoal, aqui tem o banheiro, olha só. Bem bonitinho. Aham. Eu gostei, pessoal, é simples, é simples. Pequeno, pequeno, mas tudo bem. Aham. Daí, ó, pode entrar lá, mãe. Beleza, entrei. Tem que fechar essa porta pra usar aqui o vaso. Isso aí. Ó, ficou legal, Ju, gostei. Ficou legal, né? Ficou legal. Eu gostei também, pessoal. Ficou simples, ficou simples, mas tudo bem. Tá, vamos fechar aqui. Agora sobe. Aqui já tem uma vista, ó, pessoal, que legal. É, você pode ir aqui, ó. Só tem que tomar cuidado pra não cair. É, se você cair, mas tá atrasado, você já pula, faz parkour, entendeu? Já se joga e vai trabalhar, entendeu? Ah, cai! Aí, ó, já se machucou. Aí também, gente, tem que cair. Tem que cair, pessoal. Olha o jeito que a gente tá, vai logo. Calma, aqui ó, temos umas luzes estrus e terrestres. Futuando? Normal, na minha também tem. Gente, tranquilo. Aí aqui tá a melhor parte da casa. Ah, eu podia ter colocado aquelas luzes de parede, na verdade. Eu tô... Ah, você tá vendo? Uou, aí sim! Olha só, pessoal, aqui temos um lugarzinho pra fazer maquiagem. Gostei! Mesmo que eu não use maquiagem, mas tudo bem. Vou sentar aqui, olha. Aí aqui, ó, temos o guarda-roupa. Aham. Certo? Aqui nós temos a cama, olha só que bonitinho. Olha que bonitinho esse quadro, gente. Pode dormir, tem aqui, ó... Olha, já vai bagunçar tudo a cama. Esse aqui sou eu, pessoal. Essa sou eu na segunda-feira. E ali sou eu na sexta. Ah, entendi. Entendeu? Aí aqui, ó... Desarrumei tudo a minha cama, tudo bem, dá um charme. Pois é, já arruma, arruma. Não, dá charme? Dá charme. Dá charmezinho, galera. Eu vou arrumar, né, eu tenho pavor de cama desarrumada. Por isso que a mãe não entra no meu quarto, pessoal. Aí a gente tem aqui uns livros, entendeu? Gente, olha que fofinho que ficou! Eu gostei, tem aqui um coração também, olha só. Ah, tem uma lâmpada aqui, tem um balãozinho. Ah, gostei, hein! Tem umas luz aqui, pessoal. Ficou massa, Ju! Eu gostei. Aí aqui, ó, tá atrasado? O quê? Só faz assim, ó... Uuuuh! Ai, que rápido, gente! Pega aqui teu café, mãe, ó. Ó, vou pegar mais um cafezinho. E corre! Pera aí, vou pegar o cafezinho. Ah, ah, ah... E corre, ela fechou a porta. A mãe não tá acostumada com aqui, ó. É muita adrenalina nesse J aqui, pessoal. Então agora vamos pro C. Agora vamos ver a minha casinha. Ok. Que é bem diferente. É diferente? É. Entra... Uuuuh, olha só! Vai ficar muito escuro? Gente, olha só. Não, tá claro. Tá, aqui eu fiz cozinha preta e branca. Aham, e amarelo. Com um tomzinho amarelo, que eu gosto bastante dessa combinação. Ah, sim, pessoal. Isso aqui tá me lembrando de abelha, abelha da mel. O mel tá na cozinha. É. Ai, ó. Aqui ó, tá cheio de mel aqui, ó. Olha esses quadrinhos, que fofo, Ju! Ah, que bonitinho! Que gracinha! Olha, tem até uma fruta aqui. É a carambola. Isso, carambola, pessoal. Nossa, que bonito! E aqui tem uma salinha, né, na parte de baixo. Aham. Ai, ó! Ai, eu esqueci de uma coisa! Não acredito! Banquinho? Aqui é pra ter duas poltroninhas, banquinhos, pra sentar pra almoçar, entendeu? Pra que fazer isso, mãe? Tem que ir no sofá. Ah, mas eu esqueci, era pra ter colocado, pessoal. Tudo bem, galera. Considere que estaria ali duas cadeirinhas. Uh, agora... Vamos subir? Oh. É, tá com dificuldade. É que assim, né, já faz a maratona lá no jogo. Aqui eu coloquei uma plantinha e só sobe. Sobe. Pode ir. Aqui ó, as luzes extraterrestres também. Sim. Uh! E aqui é o quartinho, tá meio escuro, pessoal. Acho que poderia ter colocado mais iluminação. Gente, que bonito! Ficou bem apertadinho. Então aqui tem uma parte de maquiagem, tem roupinha também. Aham. Tem TV, daí senta aqui pra assistir TV nos banquinhos. Sim, olha. Aqui eu lembrei de pôr banquinho. Aqui, a mãe lembrou. Aí ó, fácil! Aqui vem. Chegou a visita, mãe pega esses bancos, joga lá... Joga lá. Joga daqui pra baixo, né, e a pessoa senta pra almoçar. Boa! Tá, e aqui atrás tem um banheirinho que... Eu não coloquei iluminação, gente! Esqueci tudo! Tudo bem, considere que tinha iluminação, tá, pessoal? Olha só... Não, é pra... Aproveita aqui ó, dá mais uma lavada na mão. Pode esquecer, pessoal. Sim, olha só, olha! Gostou? Gente, que bonito! Tá, deveria estar iluminado, gente, mas tudo bem. Mãe, tudo bem. Qualquer coisa, pega essa televisão, coloca ali ó, daí ilumina tudo. Depois... A televisão... Pega essas luzes... Depois eu vou colocar a iluminação, pessoal. É, ó, a gente vencei! Ah, mas ficou bonitinho! Ó, você viu? Nossa! Não é que a TV adianta mesmo? Falei que a TV adianta. Falei que aqui ó, daí já ilumina mais também, ó. Ô, louco! Até... Ah, achei que tava escuro. Mas não... Olha só, galera, vocês gostaram das nossas letras, das nossas... Escureceu... Das nossas casas? Olha só a tua TV, mãe! Olha! Brilhando pra fora! Que massa! E lá em cima, no teu, parece que também tá iluminado. Pois é, todo mundo vai saber que a gente tá acordado. É verdade. Não tem janela, né, pra você ver se a luz tá acesa ou não. Ai, que legal. Tudo bem, pessoal, eu gostei. Gostei, achei que ficou bem legal, pessoal. Então é isso, pessoal. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o seu canal, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, am! Tchau, galerinha!